Antônio Romani lê da mineira modernista Enriqueta Lisboa Infância E volta sempre à infância com suas íntimas fundas amarguras. Oh, por que não esquecer as amarguras e somente lembrar o que foi suave ao nosso coração de seis anos? A misteriosa infância ficou naquele quarto em desordem, nos soluços de nossa mãe, junto ao leito onde arqueja uma criança, nos sobresenhos de nosso pai examinando o termômetro. A febre subiu e no beijo de despedida à irmãzinha, à hora mais fria da madrugada. A infância melancólica ficou naqueles longos dias iguais, a olhar o rio no quintal horas inteiras, a ouvir o gemido dos bambus verde-negros em luta sempre contra as ventanias. A infância inquieta ficou no medo da noite, quando a lamparina vacilava a mortiça e ao derredor tudo crescia escuro, escuro. A menininha ríspida nunca disse a ninguém que tinha medo, porém Deus sabe como seu coração batia no escuro. Deus sabe como seu coração ficou para sempre diante da vida, batendo, batendo assombrado.